E aí galera, beleza? Tranquilo? Estou eu aqui, Capozoli, para fazer mais um vídeo para vocês aí de área premium. Vamos dar um e-tune-ruer para agilizar, porque onde a gente vai é um pouco distante, galera. Então vamos lá. Galera, eu sei que você põe aí sua PA, você fica na frenetização para fazer umas tasks, até mesmo para levantar uma grana bacaninha para poder dar aquele up no seu char. E o que acontece? Você não tem essa grana, você não é ostentação que nem o doido dono daquela casa ali, entendeu? Então você precisa dar grana para upar, para levantar, para fazer a correria toda. O que eu tenho para dar de dica para você hoje, agora, imediatamente? Fazer task de necromancer. E aí você vai falar assim, Pô, Capozoli, você está louco? Eu criei task de necromancer, qual é o meu necromancer? Eu vou gastar 55 anos, você vai lá em Drefia, tem 55 caras no pano. Fora que lá em Alahara, aqui no meu servidor, o cara que manda, ou aqui é muita gente. Vou te dar uma quest alternativa. Você não vai matar necromancer, mas você vai matar Prest. E Prest é mais fácil até de matar, belezinha? Então vamos a tal do respawn. Vou dar uma acelerada aqui, mas vocês vão ver no caminho, é até bom que vocês aprendam o caminho vendo o vídeo. Até daqui a pouquinho. Tava lá andando de bicicleta, bicicleta, eu caí, caí no chão, quebrou o pescoço, quebrou o pescoço, fiquei vivo, fiquei morto, não morri, fiquei morto. E caí, eu sobrevivi, sobrevivi, renasci, fui lá e vendi minha bicicleta. Agora eu tenho o monarca e fui pro lugar errado. Não vá pra lá, não vá pra lá, não vá pra lá, não vá. Não vá pra lá, não vá pra lá, não vá pra lá, não vá. Não vá pra lá, não vá para lá, não vá. E não vá pra lá. Então eu vou pro lugar certo. E aí agora eu tô indo, o lugar certo é pra cá. Então eu tô indo, eu vou indo pro lugar certo Agora eu tô chegando Tô chegando, tô chegando, tô chegando Vou de boa, vou de boa, vou de boa Beleza, galera, chegamos aqui no lugar Aqui não é um lugar normalmente anormal Mas eu peço que vocês tomem muito cuidado pra chegar lá dentro O que que eu indico a vocês a trazerem pra cá? Vocês trazerem um Stealth Ring Mesmo porque você pode precisar Porque em algumas partes tem muito DS, tá? E pra você entrar no respawn você vai ver que ele é um pouco pegadinho Um pouco forçado, entendeu? O que que significa isso? Significa que às vezes você vai chegar no respawn E o respawn vai tá pesado, lotado Full, full respawn Pra isso você traz o Stealth Ring Que ele vai te dar aquela força Eu vou passar correndo pra gente Pra deixar o vídeo dinâmico, né? Pra deixar o vídeo bacana Deixa o cara tá matando aí Aqui no caminho você já vai achar Pryst Essa quest é excelente para Knites, tá? Essa quest não Essa task é excelente para Knites E esse respawn é excelente para Knites E digo por quê? Porque Pryst arranca o seu mana E aí você pode realar a vida Matar os bichos Realar e matar Porque os bichos aqui não são tão fortes Então vai tá suavezinho pra você Você tá prestando atenção no caminho Não tem muito segredo Se você quiser Ali embaixo tem uns Heroes Uns Necromancers Tá? Eu vou mostrar pra vocês A gente vai vir aqui Né? Aqui tem uns DS Um respawnzinho bacana Pra você upar E aí você vai pegando um dinheirinho aqui Beleza A gente vai andar pra cá A gente vai começar a matar os bichos aqui Muito DS Veja que eu vou direto na Pryst Porque ela dá Life Draw Eu tô com a mana cheia O certo é você ficar sem mana, tá? E com Life cheio De acordo que você vai tomando os hits Você vai ver que sua Life vai ficando baixa Você reala a sua mana Usa os Eshore Gran Eshore Hur E aí depois Eshura Eshura Hur Eshura Ico Opa Usa os Eshura Ico E aí você deixa a mana sem mana Pra você não perder Dropa desses itenzinhos aqui dos Monk Tem vários outros bichos aqui, tá? Mas o foco nosso aqui, galera É matar Pryst Eu tô mostrando aqui pra você O respawn Beleza Aqui embaixo Você vai encontrar O verme do Stalking Então esse respawn aqui Eu nem te adianto Nem venha Nem mexa Porque Stalking é chato E você não tá no foco de matar Stalking Belezinha Aqui é um Zé da Vassoura, né? Na verdade ele não é um Zé da Vassoura Ele é um senhor Que se transformou em Vassoura Pra se disfarçar Ele é um Dark Aprendiz Veja que Essa parte do respawn É uma parte do respawn Que não tem nada a ver Com a composição Que eu tô dizendo pra vocês Mas por que eu tô mostrando Isso aqui pra vocês? Porque além disso Você pode vir pra cá E ficar matando esses bichos Que são bichos bacanas de matar Até bacanas Dá pra você, por exemplo Pôr o Stalking E se vier mais de 3 Desce E matar De boa Se você for Paladino Rola demais Você vir pra esse respawn Acho que de level 45 pra cima Já dá pra vir pra cá Suave Tá? Pra não ter muito prejuízo Porque senão Você acaba tendo Um bastante prejuízo Vou matar ele aqui de boa Só mais uns Dois ou três Hits aqui Esse maluco aqui some Mas ele tem que aparecer Faz parte da composição dele Sumir e aparecer Eu vou passar correndo aqui Só pra mostrar pra vocês Preciso que vocês vejam Isso daqui Pra que vocês não caiam Na cilada Tá vendo? Isso daqui Se você pula aqui De Stalking Quem te vê? Quem te vê? A vagabunda te vê Tá vendo? Então você já tem Que ir no vácuo dela Todos os magos Vão te ver aqui Dark Magícia Orc Sperman Tá? Minotaur Mage E Elf Por que que eu mostrei isso pra vocês? Pra vocês E o Benelord Pra vocês não caírem no vacilo Véi Aqui dá hit kill Mano Porque eles são Eles atacam Eles atacam distante Entendeu? Como eles atacam distante Eles vão te matar Facilmente Então se você For inventar De descer aqui Desce com o life cheio Stealth ring na mão E sai matando Os magos Primeiro A price Pra você dar um fim Logo no life drown Depois vai Nos mais fracos Dark Magician Depois vai Orc É Xamã Né? E depois vai No Elfo O Elfo eu acho que você pode deixar por último Porque ele eu acho que pra mim Ele é o mais forte de todos que tem aqui Beleza Basicamente Esse é o respawn Então se você não quer peitar Aquele bicho ali Mas se você dá conta de matar Necromancer É óbvio Mano Que se você dá conta de matar Necromancer Aquele respawn ali Vai ser super suave Tá? Então beleza Eu vou mostrar pra vocês Aqui Essa outra parte aqui Vou chegar até lá Vou chegar até lá Vamos até lá Vamos senhor Vamos caminhar de forma rápida Ágil Os nossos jovens Querem ver o vídeo Não ver você parado senhor Beleza Aqui ó Vamos matar ela Ela é a mulher da task Ali é importante Eu vou mostrar pra vocês Pra vocês não se ferrarem Porque ali dá pra se ferrar Então Vamos ficar Ligadão Aqui você vai matar Matar uma prache Ela está aqui Tranquila Aqui você subindo Você tem um respawnzinho aqui De um maluquinho aqui Deixa eu fazer um negócio aqui Apesar de ser meu prejuízo Justamente por causa do Stalkings Vou levar vocês até ali embaixo Pra vocês verem o que tem aqui Aqui tem mais prache Então qual que é a dica? Trazer Firefield Ou Firebomb Dependendo do seu skill Pra que? Pra você dar um fim Nesse vagabundo Aqui ó Senão o que vai acontecer? Ele vai ficar atirando Obrigando você a soltar Echore Echore gasta Mana E aí a quest O hunt Vai ficar cara Entendeu? A hunt fica cara Fica muito cara E tem que ser ostentação Tá vendo? Uma boa huntzinha Aqui não tem nada Vamos voltar Agora ali é que tem os necros Vê que a gente matou Muita Price Mas ali tem os necros E é desses necros Que provavelmente Você vai tirar O seu dinheiro bom Além da task Que você tá fazendo Pode dropar A nossa querida Boots of Rust Conhecida como Bull Ball E seja lá Quais são os outros Milhares de nomes Que ela tem Agora eu vou descer aqui Pra mostrar pra vocês Aqui tem uma task Você pula no teleporte ali Vamos ver se tá aberto Aqui pra mim Não Porque eu acho Que eu não comecei Não Belezinha Deixa eu matar Essas aranhas aqui Deixa eu correr Até aqui Beleza Aqui galera Aqui Tá vendo? Ali pra esquerda Aqui que tem Os nossos amigos Tá? Aqui eu vou de boa Só pra mostrar pra vocês Aqui vai ter Necromancer São dois Por cada buraquinho Desse aqui Tá? Que tem necromancer Tem dois aqui E vai ter dois Num próximo buraquinho ali E mais pra frente Se eu não me engano Tem mais necromancer Eu só não tenho certeza Faz um tempo já Que eu não venho aqui Tá até fechado meu mapa É isso mesmo Vê se passou um carinha ali Tudo na maluquia Agora é aqui Velho Não inventa de descer aqui Por favor Aqui você não desça Pelo amor de Deus Tá? Não desce aqui Não desce aqui Tô falando Só mais uma vez Pra você entender Não desce aqui Isso aqui vale um dinheirinho Vou levar Os caras jogam no chão Né? O que que tem aqui? Vou mostrar pra vocês Porque eu sou um cara bacana Olha lá O que que tem aqui Green Reaper E o Green Reaper Mano É hit kill em você Trutinha É hit kill em você Vai dar hit kill Fácil 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 Então Mano Não inventa Não inventa De vir pra cá Matar Alguma coisa Bem Essa é a primeira parte Tá? Esse é um respawn mais fraco Mas nós temos respais Melhores lá pra cima Esse vídeo vai ser dividido Em duas partes E eu espero poder Estar ajudando Os senhores Valeu a todos E fui Tchau 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 Tchau